Beleza, bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre esse livro Happier, que foi escrito pelo tal Ben-Shahar, esse cara é um professor de Harvard e o assunto que ele estuda principalmente é psicologia positiva, e ele fala bastante de felicidade, positivismo e tal, e é uma das salas de Harvard que são mais cheias, que tem mais gente que participa, na história de Harvard toda, que as pessoas têm mais interesse em procurar. E eu achei bem interessante porque ele define quatro arquétipos basicamente das pessoas, esse primeiro arquétipo que ele fala é o arquétipo do rato corredor, que é aquele cara que ele sempre acredita, tem uma ilusão, né, de que alguma coisa no futuro vai trazer felicidade para ele. Vocês já devem ter ouvido alguém dizer assim, ah, quando eu casar, vou ser feliz, não, aí, quando eu tiver, primeiro, filho, vou ser feliz, né, quando eu morar no eu, vou ser feliz, não sei, então, você sempre está enxergando que alguma coisa precisa acontecer no futuro, precisa ser feliz, e você sempre está enxergando a felicidade lá na frente. Só que o problema aqui é você não aproveitar o agora. Você não consegue aproveitar o momento que você está vivendo agora porque você está muito focado em alguma coisa que precisa acontecer lá na frente, para daí sim você ser feliz. Quando eu for morar no Canadá, quando eu for morar na Irlanda do Norte, lá, vou ser feliz. E aí tem muito disso aqui também, nessa crença de que você só vai ser feliz depois você conquistar aquilo, né, que você passar pela dor, que você passar pelo sacrifício e conseguir conquistar aquilo que você quer. O grande problema é que logo que você consegue aquilo, você já substitui aquela sua mesa anterior, aquela sua destino anterior por um novo. E aí você nunca está aproveitando aquilo que você tem agora. O segundo arquétipo que ele fala é o hedonista, que é o cara que só a jornada é importante, o cara só quer viver o agora, né, então é aquele cara que gasta todo o dinheiro dele, por exemplo, para aproveitar, né, o hedonista, vai pescar, né, o hedonista, vai pescar, beber, mais. Beber, tá, o que importa é que dá prazer agora. Então o seu estilo de vida, com o tempo, né, vai levando ao tédio também, porque todo prazer, né, quando você leva ele ao excesso, ele acaba virando uma dor também. É que nem você está, por exemplo, no deserto, você está morrendo de sede, né, você está louco a beber água, a hora que você bebe aquele primeiro copo de água é uma beleza. Mas imagina que você é obrigado a beber dois galões de 20 litros de água. Então aquilo que por um momento curto foi um prazer pra você quando se transforma no excesso, você só se importa com aquele prazer, com aquilo, acaba virando uma dor no sofrimento. Então eu considero que o prazer é a finalidade da vida, não tem plano, não tem meta, não quer chegar em lugar nenhum, não tem longo prazo, não tem objetivo. O terceiro acaba sendo esse nilista, que é um cara que já se desiludiu com a vida, né, então ele já não acredita mais no futuro, também não está aproveitando mais o presente, não está enxergando nem está aproveitando agora, né. Então ele foca bastante no fracasso e ele fica lembrando do passado. Vocês devem lembrar aí de algumas pessoas, geralmente das pessoas que têm mais idade, que fica lembrando, na época da ditadura isso aqui é diferente, né, por exemplo. Então, não, não, quando o Maluf era prefeito, a cidade era uma maravilha, e sim que a gente era feliz. Então fica lembrando sempre de tempos antigos, o cara já está desiludido, acho que não tem mais como. E a nossa cultura nos leva muito a passar por essas seis etapas, você começa como um rato corredor, depois você se decepciona, acaba virando um nilista, e aí você percebe que também, não adianta, você acaba virando finalmente um nilista, né, então acaba caindo nessa corrente de decadência. E como é que é o cara que é feliz, então? Você vê o quarto arquétipo, de acordo com o tal Ben-Shahar? É aquele cara que ele sabe onde ele quer chegar, pensa numa montanha, você enxerga o topo, você sabe, é ali que eu quero estar, mas a jornada, que é onde você vai passar a maior parte da sua vida, percorrendo, você também aproveita aquilo. Você é grato pelo que você já percorreu, tem gratidão, ou seja, lembra do passado com alegria, né, mas você está aproveitando o presente que é o momento atual e você está indo para algum lugar, você não está simplesmente dando volta à toa ali, sem ter para onde ir, né. Então, não é uma equação de um ou outro, é uma questão de você saber e dar bem com esses três tempos, passado, presente e futuro, né, esse é o cara feliz. Qual arquétipo que você vive mais, né, onde que você está agora? Você, cabelo, você, Rodrigo, então é um negócio para ele se perguntar. Então, ele fala que a felicidade, na verdade, é a última moeda, porque se você começar a perguntar tudo aquilo que você quer, todos os seus objetivos, as pessoas que você conhece, você vai perceber que a grande maioria das pessoas, no fundo, faz tudo o que faz, ou quer tudo o que quer, porque está buscando felicidade de alguma maneira. Então, todo mundo busca a felicidade, né. O que você quer? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? E vai perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, para ver se você vai acabar chegando também na felicidade. A felicidade é o significado e o propósito da vida, o objetivo e a finalidade da existência humana, né, isso que ele disse foi Aristóteles há alguns anos antes de Cristo. Ele dá algumas dicas, queria falar para vocês bem rapidamente que a gente tem pouco tempo. Primeiro, a questão de você criar alguns rituais. Criar rituais ajuda você a se manter mais consciente sobre essas coisas. Então, o que que faz se sentir bem, por exemplo? Então, ah, malhar três vezes na semana, meditar 15 minutos todas as manhãs. Então, procura criar gatilhos, rotinas, para você fazer coisas com frequência que te fazem bem, te fazem sentir bem, né. E vai introduzindo cada vez mais essas coisas no seu dia a dia, essas coisas que fazem com que você aproveite a vida, que você se sinta bem com o momento atual, apesar dos seus objetivos. E também saiba aquelas coisas que você tem que evitar. Ah, uma pesquisa científica, por exemplo, prova que checar o e-mail apesar de três minutos faz as pessoas ficarem felizes. As pessoas que têm aquela mania de toda hora que recebe um e-mail, está olhando no celular, não consegue viver sem estar conectado o tempo todo para saber o que está acontecendo, se alguém está mandando e-mail para ele, né. Não sei quantos por cento dos americanos, parece que mais de 40%, checam o Facebook todo dia antes de escovar os dentes. Então, a gente vê que essas coisas estão criando uma paranoia e acabam deixando as pessoas mais infelizes, porque tiram o foco daquilo que realmente importa, que são as coisas que você faz e te faz sentir importante no mundo. Exercita bastante a gratidão também, né. Tem também pesquisas lá, que ele aponta no livro, científicas mesmo, pesquisas respeitáveis, confiáveis, que mostram que as pessoas que costumam pensar por que elas têm que ser gratas pelas coisas, são pessoas mais felizes. Você já deve ter ouvido histórias, por exemplo, daquela pessoa que ficou doente por alguma razão e que quando ela se recupera, ela começa a dar valor por pequenas coisas, como, por exemplo, ter saúde. Que a gente costuma nem lembrar, nem agradecer, nem saber o quão bom é a gente estar aqui, né. E ter saúde. Então, se você começar a pensar, você tem muita coisa pela qual você deveria ser grato. Então, lembrar dessas coisas e ser grato por essas coisas vai te fazer uma pessoa mais feliz também. Seguir o seu coração, fazer aquelas coisas que você tem paixão, que você tem convicção, que você tem vontade, que faz você sentir que você é importante, que está fazendo diferença no mundo, né. Tem essa frase do Maslow que diz assim, que a melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa é ser paga para fazer aquilo que ela é apaixonada por fazer. Então, você também tem que pensar nisso. Será que você está fazendo uma coisa que traz esse propósito, significado, que você gosta de fazer? E assume compromisso de fazer essas coisas. Tem alguns exemplos, né. Thomas Edison anunciou a questão das invenções dele antes mesmo de ter conseguido inventar aquilo. E foi anunciado também que o homem ia pisar na lua até tal data, antes de saber como isso ia acontecer. Subir um compromisso e vamos fazer acontecer, vamos lutar por isso, né. Então, você tem que lutar pelos seus sonhos, tem que fazer essas coisas que te fazem ter significado acontecer. Então, com que sonho que você está comprometido? O que você está enxergando lá na frente? Qual que é o topo da montanha para você? É aquilo para onde você tem que olhar. E afina sempre o instrumento. O segredo é estar entre a zona de conforto e a zona de pânico. Então, por exemplo, você vai jogar tênis com alguém, se você estiver jogando com pessoas que estão muito desimplizadas, né, um é muito bom, o outro é muito ruim, vai acabar sendo chato para os dois, porque um vai ficar ansioso e o outro vai ficar entediado. Mais ou menos essa ideia. Então, você conseguir encontrar, mais ou menos, qual que é a sua zona de alongamento, estresse ideal. Então, como afinal instrumentos, se você deixar a corda solta demais, não sai som. Se você apertar demais, ela vai estourar. Então, mais ou menos a mesma ideia aqui. Você não pode estar estressado demais, você também não pode estar na zona de conforto. Tem que encontrar onde é que é essa sua zona de alongamento. E para finalizar, ele conta essa historinha. Interessante todos vocês se imaginarem assim. Imagina o Endola, por exemplo, só que é a versão de 110 anos do Endola. Então, imagina o Endola, a sua versão de 110 anos já, que pescou muito, tomou muita cerveja, né? Meu Deus. Chegando para você e falando para você o que você deveria fazer agora, diferente, né, na sua vida. Você vai conseguir imaginar alguns conselhos que você daria para você mesmo. Porque, na verdade, você já sabe aquilo que você deveria fazer diferente. Você só não está fazendo. Então, você fazendo esse exercício, né, de mandar o seu eu lá do futuro vir conversar um pouco com você, vai te trazer consciência daquilo que você devia estar fazendo diferente, né? Então, pessoal, é mais ou menos isso, né? Ser feliz, então, segundo o tal Ben-Shahar, na verdade, é uma escolha que a gente pode fazer. Então, escolha ser mais feliz. Obrigado. Mais. Mais. Obrigada.